Sete Lagoas está no ranking das cinco cidades com o maior número de acidentes fatais no trânsito. A informação é do Ministério da Saúde e do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. O ranking de cidades mineiras com mais ocorrências de mortes no trânsito são Belo Horizonte, em primeiro lugar, seguida de Montes Claros, Divinópolis, Sete Lagoas e Coronel Fabriciano. No ano passado, Minas Gerais registrou 2.556 acidentes que tiveram vítimas fatais, dos quais 57% tinham idade de 20 a 49 anos. E começou hoje, vai até 25 de setembro, em todo o Brasil, a celebração da Semana Nacional do Trânsito, um evento anual dedicado a promover a conscientização e a segurança nas ruas do país. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e diversas entidades privadas realizam várias atividades socioeducativas com o objetivo de conscientizar os cidadãos sobre a necessidade de respeitar as regras de trânsito. Motoristas, motociclistas e pedestres são convidados a observar os comportamentos, refletir e modificar as ações para promover um trânsito mais seguro.